Fala aí rapaziada do nosso canal do São Paulo, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo aí para falar sobre a preparação do Tricolor para essa partida contra o Palmeiras no Morumbi com certeza o Morumbi vai estar lotado, a torcida do São Paulo com certeza vai fazer uma grande festa aí e vai empurrar o Tricolor Paulista a um bom resultado aí, a partida é muito difícil contra o Palmeiras que é uma das melhores equipes aí do futebol brasileiro, mas o São Paulo tem um bom time na última partida contra o Fluminense dominou todas as ações e encurralou o Tricolor Carioca venceu por 1 a 0 e se o Fluminense saísse para o jogo né, poderia ter sido bem mais antes de soltar o vídeo, aquilo que os comentaristas já vão falar, trazendo mais notícias do Tricolor quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do São Paulo, tudo do Tricolor Paulista você encontra aqui no nosso canal então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta para falar mais de Copa do Brasil, mas também atualizar sobre todo o sistema ali que envolve todo o clima que envolve essa partida, então temos uma dupla tá vamos chamar Eduardo Afonso e Vinícius Nicoletti juntos para falar sobre São Paulo depois Nicoletti também fala sobre as questões do Palmeiras tá tudo bem Mari, como é que você tá? boa tarde, ou bom dia ainda né, não passamos do meio dia bom dia aos nossos comentaristas e ao fã de esportes, é o Vinícius que tá aqui do meu lado veio fazer uma visita pra gente aqui no São Paulo vou começar com o Tricolor, tudo bem Vinícius, como é que tá? vou começar com o Tricolor que tá treinando agora, treino a pronto para o jogo de amanhã o Caleri não treina desde quarta-feira, não treinou ontem, já tá descartado, ele não começa a partida tem uma possibilidade remota, se ele treinar alguma coisinha hoje de pelo menos ir para o banco e de repente numa emergência ser utilizado amanhã mas a tendência não é essa, a tendência é que o Caleri fique fora do jogo de amanhã e que só volte contra o Bragantino em Bragança Paulista no final de semana o Pato que já treina aqui há 34 dias com o grupo, o Dorival também já descartou para amanhã não tem nenhuma chance, o Pato também deve ser relacionado pela primeira vez lá em Bragança Paulista para ficar no banco de reservas no final de semana além disso, São Paulo tem aquele monte de desfalque tradicional Michel Araújo, Beraldo, Ferraresi, Galopo, todos no DM além disso, Igor Vinícius, Wellington, Moreira, todos adquirindo uma melhor forma física na transição e o Erisson também aprimorando a forma física dito isso, Caio Paulista, que não enfrentou o Fluminense será a única novidade na lateral esquerda retornando à equipe do São Paulo, não jogou por questões contratuais é difícil, Nicolete, a gente tentar um time do São Paulo primeiro porque o treino não acabou segundo que existe um monte de desfalques e a gente não acompanha um treino mas acho que dá para a gente pelo menos tentar imaginar algo parecido com Rafael, Rafinha, Alan Franco, Arboleda e Caio Paulista três homens em marcação no meio do campo Gabi Neves, Pablo Maia e Rodrigo Nestor Luciano, Alisson e aí a última dúvida no ataque pode ser o Wellington Rato, pode ser David, pode ser Marcos Paulo, pode ser Juan então esses quatro jogadores brigam por uma posição mas tudo na base ainda da suposição porque esse treino que está rolando agora é que define o time do São Paulo para o jogo de amanhã sete e meia com mais de quarenta e três mil ingressos vendidos tendência é que tenhamos cinquenta mil lá no Morumbi tudo bem, Nicolete? Tudo bem, Edu, um abraço para você, um abraço a todos os companheiros pois é, do lado do Palmeiras o time também tem desfalques o Palmeiras que fica aqui do lado, né? a gente deu um pulinho aqui, a torcida está lotada lá nesse momento acompanhando aí a saída dos jogadores que o Palmeiras também está treinando e o time tem dois problemas, né? o Zé Rafael que já vem machucado se machucou há uma semana e meia, mais ou menos e aí fica a dúvida como é que ele vai armar o time no meio campo porque o Richard Rios entrou na partida contra o Bolívar mas ele pode também escalar um time com três zagueiros aí colocaria o Menino e o Rafael Veiga um pouquinho mais recuado ali no meio campo mas acho que vai de Richard Rios que deu certo no jogo contra o Bolívar deve continuar aí no lugar do Zé Rafael outro problema é o Arthur ele machucou o tornozelo, está fazendo a recuperação não sabe nem se joga no final de semana contra o Flamengo e já estaria fora dessa partida porque ele já disputou a Copa do Brasil pelo Bragantino então há dúvida também como o Abel Ferreira vai montar o time no ataque mais provável é a entrada do Luiz Guilherme o garoto de 17 anos que tem as características do Arthur é canhoto, joga pelo lado direito está indo bem quando entra no time mas também pode ser o Breno Lopes ou até o Hendrick deslocando o Rony para o lado do campo o Rony saiu machucado da partida contra o Atlético Paranaense tomou uma pancada no tornozelo mas a gente conversou com ele na saída ali do estádio ele saiu sem mancar e disse estou tranquilo vou para o jogo não será problema então palavras do Rony se ele não aparecer na equipe ele mesmo confirmou que vai para o jogo nesta quarta-feira então são essas as duas únicas baixas do Palmeiras na zaga fica a dúvida se joga o Murilo voltou como titular no jogo contra o Atlético Paranaense ou segue o Luan jogador que vinha de uma sequência de 15 jogos consecutivos pelo Palmeiras e o time mais uma vez não terá o técnico Abel Ferreira no banco de reservas porque ele está suspenso não ficou contra o Atlético Paranaense estava suspenso pelo STJD por tomar o celular do jornalista na zona mista do Mineirão e agora porque ele foi expulso na fase anterior contra o Fortaleza então mais uma vez o Palmeiras será comandado pelo auxiliar João Martins você citou aí os protestos as confusões que estão envolvendo aí o Palmeiras e CBF a torcida organizada do Palmeiras hoje protestou em frente à sede da CBF no Rio de Janeiro divulgou nota dizendo que é guerra e hoje nessa terça-feira protestou em frente à sede da CBF deixando esse clima ainda mais tenso entre Palmeiras e CBF meus amigos a gente está inclusive no ar Nicolete com as imagens de alguns membros da torcida organizada do Palmeiras protestando né deixa eu ver o que estão cantando para ver se não tem nenhum palatão vergonha vergonha né e tem uma faixa ali para o CNM enfim chamando de fanfarrão e questionando tem um cartão vermelho também eles pintaram com a mão da mancha verde que é a torcida organizada do Palmeiras ontem a gente conversava aqui rapidamente porque foi muito foi ao vivo né enquanto o Mandel Bedloves que trazia a informação da nota da CBF o Palmeiras soltou ao vivo uma nota também questionando a CBF essa guerra esse embate ele não é novo mas cada vez ele fica mais declarado é Palmeiras de um lado e a torcida 100% com a comissão os jogadores enfim o clube contra uma CBF contra talvez uma comissão de arbitragem uma comissão de arbitragem também é uma guerra declarada que decepciona todo mundo né com a comissão de arbitragem que erra e erra demais né no jogo do Palmeiras a gente falou sobre isso aqui ontem né um erro um erro é difícil justificar aquele erro né se você deu o pênalti você não percebeu que foi uma cotovelada na cabeça e agora pessoal a gente vai trazer aí a tabela da Copa do Brasil 2023 hoje já teremos aí Bahia e Grêmio na Arena Fonte Nova partida de ida teremos amanhã sete e meia o São Paulo enfrentando Palmeiras no Morumbi teremos América Mineira e Corinthians no Independência e teremos Flamengo e Atlético Paranaense também às nove e meia da noite no Maracanã quem vencer de América Mineira e Corinthians vai enfrentar São Paulo ou Palmeiras quem vencer de Bahia e Grêmio vai enfrentar o Flamengo ou Atlético Paranaense então tá aí a tabela das quartas de final da Copa do Brasil gostou do vídeo? deixa o seu like se inscreva no canal ativa o sininho das notificações forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal do São Paulo Tchau